Está estacionada na região central de Teoflotone uma oportunidade para as pessoas que precisam fazer tratamento odontológico gratuito. Mas existem regras. A iniciativa é uma realização do SESC, o Serviço Social do Comércio. A carreta odontológica do SESC pode atender até quatro pacientes de uma vez. Ela tem sala de raio-x, esterilização e recursos para atendimento de pacientes com... Em parceria com o SESC e a Secretaria Municipal de Saúde para atender a demanda reprimida que o povo de Teoflotonense tem, atendimentos de qualidade e 100% gratuito. A parceria é do SESC Sindicato e da Secretaria Municipal de Saúde e os agendamentos são feitos por meio do Sindicato e da Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma das cinco unidades do SESC em serviço em Minas Gerais. Por ano, elas atendem quase 3 mil pessoas com mais de 20 mil procedimentos. A presença dela em Teoflotonense tem o apoio da Federação do Comércio de Minas Gerais. Os comerciários terão prioridade de atendimento segundo o ESC. Fazer cerca de 1.500 atendimentos, prioritariamente para os funcionários do comércio de Teoflotonense e atendendo a população de uma maneira geral também. E temos aqui também a parceria com a Prefeitura Municipal que cede o local para que a carreta seja instalada. Simultaneamente, a gente divide mais ou menos 70% para os funcionários do comércio e 30% para a população em geral. Os serviços odontológicos atendem também pacientes do SUS. Secretário Municipal de Saúde, Edilânio, diz que eles serão encaminhados pelas equipes do PSF nas áreas urbana e rural. Nós temos o dentista, o odontólogo que vai definir qual tratamento. Você vai ser uma extração, você vai ser uma restauração, um tratamento ortodôntico. Então é algo que a gente tem que valorizar. Nós temos que fazer uma coalizão na nossa cidade, independente de ideologia política, mas sim para que a saúde do trabalhador, a saúde da população seja melhor atendida. Então é algo muito valoroso, o qual eu agradeço a parceria com o Sindicomércio e também com o SESC. A unidade odontológica do SESC fica em Teoflotonense nos meses de outubro e novembro. O SESC vai atender 130 pacientes num total de 6 mil procedimentos. De acordo com os organizadores, 70% dos pacientes serão do comércio e 30% encaminhados pela Prefeitura. Juliana coordena a equipe de profissionais que vai atender os pacientes. Os procedimentos foram definidos com base em estudo prévio de demandas e necessidades. Nós avaliamos a demanda de reprimida do município e com essa constatação foi feita sim essa parceria com o município e com o Sindicomércio para esses atendimentos. Geralmente o paciente que entra na nossa unidade é feito um tratamento completo. E após outras necessidades que forem necessárias, a gente encaminha os pacientes para os profissionais que exercem esse tipo de tratamento. Ou pela Prefeitura ou realmente com tratamento particular. Após atendimento na unidade móvel odontológica, as pessoas terão acompanhamento pelo sistema público de saúde, segundo Juliana. É sempre uma frase que fala que a saúde vem pela boca. Então realmente muitas doenças da parte oral, da parte bucal, elas influenciam no nosso organismo. Então realmente é muito importante esse cuidado.